Terça-feira, 14 de julho de 2015, Jundiaí, São Paulo, estou aqui na antiga e histórica estação ferroviária de Jundiaí, da São Paulo Railway, que justamente a estrada de ferro que durante décadas levou sacas de café daqui do interior de estado de São Paulo até o Porto de Santos. Então, a estrada de ferro São Paulo Railway foi inaugurada em 1867, justamente esta estação inaugurada na mesma época que a estação de Santos da São Paulo Railway, que fica no Valongo. Então, é uma estrada de ferro histórica, porque ajudou no desenvolvimento do estado de São Paulo, das cidades tanto de Jundiaí como Santos, São Paulo também, depois o Brasil, porque o café foi responsável pelas grandes exportações brasileiras no finalzinho do século XIX. Então, a gente tem aqui detalhes da construção feita pelos ingleses em 1867. Então, justamente, daqui também saía a produção toda de café do interior de São Paulo, justamente para o Porto de Santos e a ver a exportação. Também por aqui, chegaram os primeiros imigrantes vindos do Porto de Santos, desembarcaram aqui com os sonhos trazidos da Europa. Então, a gente já vê aqui muitos detalhes da construção inglesa e são um detalhe histórico, além de ser um lugar extremamente histórico. Ali nós temos ali uma locomotiva antiga, preservada aqui em exposição e ainda com o símbolo da São Paulo Railway. Lembrando que aqui em Jundiaí, diferentemente de Santos, existe o uso da ferrovia como transporte de passageiros da CPTM, então, que liga São Paulo até Rio Grande da Serra. Aí são, pessoal, um pouquinho da memória ferroviária aqui nesta importante e histórica estação de Jundiaí, que justamente fez o progresso do Brasil no finalzinho do século XIX e começo do século XX. Legal, né? Importante a gente ver essa estação, conhecer os detalhes e saber desse lado histórico tão importante. Valeu? É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.